Convidamos a diretora do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Magdalena, a professora Neuzete Machado Girom, para fazer uso da palavra. Na qualidade de diretora-geral do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Magdalena, tendo em vista os alunos terem concluído o ensino médio neste ano de 2023 no uso de atribuições a mim conferidas pelo Ministério da Educação, confiro-lhes o grau de ensino médio e daremos início à chamada nominal dos alunos para o recebimento do certificado simbólico. Destacando que neste momento a foto será tão somente dos formando com padrinho, madrinha e patrone para ninfo. Direção, já que a outra foto com os familiares será em outro momento. Então, seguimos para a entrega dos certificados. Marluce, por favor. Marluce. Patrone para ninfo da 3001 inicialmente. Ah, pessoal, a Enel está aí, tá? E o técnico, o engenheiro eletrônico está lá tentando resolver o problema da luz. Deixa eu preparar aqui, porque Lara me entregou um pendrive. Ela fez uma surpresinha. Ué. É isso. Então, vamos convidar o primeiro aluno da turma 3001, a Dilson Júnior Moreira Ribeiro. Aplausos Aqui, queria... É, eu queria... É, vocês entregaram, usar aquele fundo ali, ó, com... Por causa da caixa, chega pra roubar um pouquinho. Aí, aí, aí. Tá saindo por aí. Calma aí. Convidamos agora a aluna Ana Júlia Pontes Hernandes. Seu padrinho também, sua madrinha. Quem é a Ana Júlia nessa história aí, gente? Ana Júlia, você recebeu uma homenagem. A Sonequinha. Parabéns, Ana Júlia. Parabéns, Ana Júlia. Convidamos agora a homenagem. Quem é a Andrelina, gente? Ah, escandalosa, Júlia. É, Mirian? Eliane? Cadê Eliane? Depois dá um pulinho aqui, Eliane. Convidamos agora o aluno Cláudio Henrique Chave Farcha. Sua mãe, Drinha. Peraí, peraí. Que isso, Cláudio Henrique? Convidamos agora o aluno Eduardo Rabelo Francisco de Jesus. E, rapaz, está vendo? Quem é esse, gente? Quem é o Eduardo? O Inteligentão. Convidamos o aluno Gustavo Henrique Câmara Negreiros Lima. Qual é o seu, Gustavo? Obrigada. Parabéns. Gustavo, mais um da Tropa dos Fusões. O aluno Gustavo Moutinho Goulart. Qual é o seu, qual é o seu apelido? Qual é o seu? Ah, o queridinho. O queridinho. Quieto, mas quando quer pintar? Não, querido. Convidamos agora a aluna Helena Sabino de Oliveira. E a estressadinha. E a chefe do grupo das falantes. Duvido. Duvido. Serelina? Eu estou mentindo. Eu admiro. Convidamos a aluna Júlia Silva Dias. Apareceu a Margarida. Obrigada. Tirou? Tirou Não, não, não Porque quando tem dois assim, cada um vira um olho pra um lado, né? Chora Convidamos agora a aluna Cailane Dias da Silva Dona das ideias mais loucas Se não vira pegadinha, né? Vai, vai com a mamãe Convidamos a aluna Lara da Silva dos Santos Ah, queridinha de todos Líder, inteligente E que só sabe fazer graça Os dois Convidamos agora a aluna Larissa Faria Câmara Pontes Fontes Ai, olha Lara acabou de falar que essa surpresa Foi preparada pela professora Kizi Pra vocês Eu não sabia Olha que maravilha Larissa é a comparsa das meninas da parede Convidamos a aluna Letícia Portugal Biso O combo paciente, estudiosa e escandalosa Lorânia da Silva Posse Lohânia, quando não está rindo Está correndo para estudar Faltando 20 minutos para a prova Convidamos o aluno Luan Chagas Machado Convidamos o aluno Luan Chagas Machado O chefe do tráfico de canetas O chefe do tráfico de canetas Olha, a Eliane está falando que sumiu uma caneta lá na sala dela ontem Convidamos a aluna Mariana Cardoso Bravo Bueno A aluna mais quieta do século Dizem Convidamos o aluno Rodrigues Pires do Santos Carvalho Dono das perguntas sem sentido O que é isso? O que é isso? O que é isso? Convidamos a aluna Valesca Santo Jorge A nossa desenhista Tudo bem? Convidamos agora a aluna Vitória de Fátima Machado Bueno Não, 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 não Não tem foto também Ok, tá? Ok, tá? Ok, tá? Ok, tá? Ok, tá?